Olá, boa tarde, tudo bem? Vamos lá começar a nossa segunda palestra. Vocês estão me ouvindo? Me vem direitinho, se puder dar um feedback aqui no chat, por favor, ou o Carlos também. Sim, estão vendo e ouvindo. Boa tarde, então. Boa tarde a todos, boa tarde a todos. Não sei o nosso público sexual feminino, acredito que não, se todo mundo me escuta bem. Então, eu farei a segunda palestra do Circuito de Conhecimento. Não sei se tem um presente aí quem estava na minha live, onde a gente conversou um pouquinho. Quero agradecer a Lisete, quero agradecer a Estratos da Terra por essa parceria aí, a gente sempre parceiro. Vocês tendo dúvidas, vão escrevendo no chat. Se eu conseguir responder no momento, eu vou respondendo. Se não, no final, também a gente vai respondendo as questões. Não vamos deixar ninguém sem resposta. Vamos lá, então. Tudo bem? Podemos começar. Vou falar um pouquinho só da minha formação, rapidinho. Eu sou esteticista de formação, esteticista há 25 anos. Fiz a minha graduação em estética, fiz a minha pós-graduação em estética. Então, minha formação primeira é a estética e eu adoro trabalhar como esteticista, eu também trabalho associando, claro, que agora depois eu fiz a biovedicina com habilitação estética. Mas também, uma outra paixão minha é dar aula. Já dei aula senac, FMIU, UNI 9, em aulas em pós-graduação, Brasília, Campo Grande, por aí. E aí, quando a gente conversou um pouquinho, a gente pensou em falar aí um pouquinho da fisiologia e anatomia do envelhecimento. Sim, qualquer coisa. Sim, qualquer coisa. Se vocês não estiverem vendo o slide, aconteceu alguma coisa, vai me escrevendo que o Carlos também vai me dando um oi aqui. Então, tá. Falei um pouquinho da minha formação. Bom, será que essa foto tem a ver com o nosso tema? Caso eu precise parar um pouquinho e voltar, a gente volta aqui, tá bom? Mas, quando a gente olha essa imagem, a gente sempre pensa na maldade, né? O envelhecimento. Mas, agora, o nosso olhar tem que ser um pouquinho diferente. Tá tudo bem? Todo mundo tá vendo e ouvindo? Tá tudo ok? Se puder me dizer aqui agora, no chat. Sim, quando a gente olha essa imagem, a gente vai perceber, a gente precisa começar a perceber algumas alterações do envelhecimento. Então, a gente tem muito aquela história, né? Quando eu tô envelhecendo, parece que o nariz vai aumentando de tamanho, né? Eu tenho uma queda aí no meu orbicular. Eu tenho uma diminuição de uma zona aqui da nossa face, do zigomático. O meu queixo, ele vai projetando pra frente. Eu vou perdendo o contorno. Então, além dela ser uma bruxa malvada, ela tá envelhecida. É esse o olhar que a gente precisa ter. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai mudando as estruturas da face. E a gente vai mudando todas as estruturas, né? Não é só o que eu vejo na parte superior. Não é só o que eu vejo na minha pele. Eu preciso entender que eu tô tendo todas essas alterações no tecido ósseo, no tecido muscular, no tecido gorduroso, no tecido tegumentar, na pele, na epiderme, na derme, na tela subcutânea. Então, é isso. Não é que o nariz cresce. Eu tenho diminuição de volume e alterações dessas estruturas. Por isso, essa imagem que eu acho que a gente vai olhar aí a bruxinha com outro olhar. E aí, assim, eu preciso de um suporte pra falar com vocês. Qual foi a minha base? Então, a minha base pra essa aula de hoje foi esse artigo. Anatomia e envelhecimento da pele. E aí, a gente vai, baseado nesse artigo, conversar um pouquinho pra depois a gente trazer pro nosso dia a dia, pra nossa vivência. O que a gente vai fazer no nosso espaço, no nosso consultório e tudo mais. Então, eu tenho uma base aí científica. Eu tenho um artigo científico que vai nos servir de base, certo? Vamos lá. Aí, o que que eu preciso que todo mundo olhe com muito carinho? Vamos olhar com muito carinho todas essas estruturas. Então, eu tenho aqui. O número um, que é a pele. O dois, que é a derne, tecido subcutâneo. Três, músculos e ligamentos. Músculo, quatro ligamentos. E cinco, periósteo. Isso daqui é bastante importante. Eu ter isso em mente. Eu entender que o envelhecimento, ele faz parte de todas essas estruturas. Então, eu preciso trabalhar algumas outras estruturas. Se não, por minha, não sozinha, que talvez eu como esteticista não possa, mas preciso atuar aí com uma equipe multidisciplinar para poder trazer o melhor resultado. E eu estar entendendo também, quando o meu cliente chega e faz um tratamento com o dermato, com o biomédico, com o farmacêutico. Eu não sei se o nosso público hoje é maior de esteticistas hoje aqui, se temos também outras áreas. Então, é bastante importante eu lembrar dessa figura aqui. Vamos lá, vamos passar o slide. E aí, a gente começa a falar um pouquinho do processo de senilidade, né? Da senilidade e do envelhecimento. Se eu observar essa foto, vamos observar juntas, né? Ou juntos. Eu tenho aqui um, dois, três, quatro e cinco. Então, eu tenho a parte da pele, subcutâneo, músculo, os ligamentos e o periósteo. Se eu observar a parte óssea e a parte da pele aqui, que é o que eu estou visualizando nessa foto, eu vejo o que eu tenho que entender. Que há esse desgaste ósseo que o músculo provoca em cima da parte óssea, me leva à desestruturação da minha superfície. Então, eu tenho alterações no frontal, no orbicular, no zigomático, no bigodinho, né? No suco. Eu tenho alterações importantíssimas na mandíbula, no contorno de mandíbula, porque eu tenho reabsorção óssea mandibular. Eu tenho reabsorção óssea da maxila, tenho reabsorção óssea da parte do orbicular que leva à queda da minha sobrancelha. Se a gente observar, eu começo a ter marcas onde eu tenho um excesso de movimento muscular mesmo, onde que por tanto tempo, sorrindo, né? Fazendo o efeito que o músculo tem que fazer, eu vejo aí levantador da asa do nariz e da comissura, marcando aqui a minha parte do malar. Eu tenho essa pele bastante vincada, onde eu tenho a ação do músculo orbicular aqui com os levantadores. Então, tudo isso eu preciso avaliar, porque eu não envelheci só a parte de estrutura de epiderme e derme. Eu estou envelhecendo todas as estruturas e talvez eu precise entender, e talvez eu precise ter aí uma equipe multidisciplinar para eu ajudar. É tão quão importante eu ter a minha pele tratada, a minha epiderme tratada com os nossos procedimentos de microagulhamento, de esfoliação, a limpeza de pele para permeação de ativos, com microagulhamento, ter os nossos protocolos de hidratação e nutrição, ter os nossos protocolos de ácido, isso é tudo perfeito. Mas eu também preciso entender o que está acontecendo nessas estruturas, que não é só o que eu estou vendo agora. Eu estou vendo uma alteração de pálpebra, mas essa alteração, além de ser a flacidez da pele, ela é óssea também. Então, assim, será até que ponto que eu consigo fazer isso sozinha? Eu consigo ter a ajuda? Eu consigo ter uma equipe trabalhando comigo? Então, essa figura, ela é bastante importante para a gente pensar no envelhecimento em todas as estruturas. Tudo tranquilo? Carlos, temos alguma pergunta, alguma coisa? Posso continuar? Tudo ok? Posso continuar? Tá bom. Bom, aí eu trago uma outra imagem desse artigo também, tá? Já falei com o Carlos, vou disponibilizar para vocês essa apresentação. Eu só vou tirar algumas imagens de clientes meus, de pacientes verdadeiros, né? Só porque não poderia, mas eu vou disponibilizar para vocês. Então, a gente viu lá que tem a epiderme, a derme, eu tenho a derme papilar, a derme reticular, né? Eu tenho o smas, que está dividindo a musculatura, e eu tenho aí esses ligamentos verdadeiros, que ele faz a ancoragem das células de tecido gorduroso, bastante importante aqui, eu consigo ver nessa imagem. E aí tem uma mandíbula mostrando aí um ligamento verdadeiro, mas para a gente ilustrar, né? Como é que é esse ligamento verdadeiro para quem nunca viu. Então, essa parte, ela é bastante importante, essa retenção ligamentar que eu tenho na face, sustentando as minhas estruturas. Tanto é que quando a gente faz um fio de PDO, quando a gente coloca um fio de PDO, que é um bioestimulador, depois eu vou falar um pouquinho dele, a gente ancora ele nesses ligamentos verdadeiros, que eu tenho em alguns pontos da face. E ele vai prender nesse ligamento verdadeiro para se fixar e ter aí o seu efeito, que é o efeito de bioestimular colágeno tipo 1, elastina, reticulina e ácido alurônico, e tudo que a gente precisa aí para barrar o nosso envelhecimento e retardar um pouquinho o nosso envelhecimento. São imagens bastante importantes também, tudo desse artigo. Aí a gente parte para um outro artigo, que também está lá nas referências, que vai mostrar um pouquinho a anatomia da face aplicada a preenchedores de toxina botulina. Não importa se nesse momento a gente não trabalha com isso, a gente não faz toxina, não faz preenchimento, mas eu preciso conhecer. Então, não é porque eu não faço que eu não tenho que ter conhecimento para estar conversando direitinho com o meu cliente. Então, para a gente entender um pouquinho, essas são imagens de peças anatômicas de cadáveres, desse artigo, que depois vocês podem ver com calma. O que a gente está querendo mostrar aqui nessas imagens? A gente está ali no 2, na figura, onde eu vejo tecido gorduroso, e eu estou ali no 3, aonde eu consigo ver a parte de músculo. Então, eu consigo ver levantador, eu consigo ver zigomático maior e menor, consigo ver orbicular dos olhos, consigo ver o nasal, o músculo nasal, consigo ver abaixadores do lábio, consigo ver orbicular. E essa outra imagem, eu tenho aí a parte do tecido gorduroso, né? Das lojinhas de gordura, que são bastante importantes. Então, eu conhecer a anatomia e a fisiologia me traz mais segurança, até para eu vender o tratamento para o meu cliente. Porque eu consigo explicar para ele que a gente vai trabalhar, então, uma parte da epiderme e da derme, né? Ali o que a gente pode trabalhar, mas que a gente precisaria, talvez, se ela quiser associar, trabalhar aí com outros procedimentos que possam trazer esse benefício global radiofrequência, valquíria. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Pode, a radiofrequência é maravilhosa, só que a gente precisa entender. Se eu coloquei o fio, se a minha cliente também tiver fio, melhor esperar um pouco, porque a gente vai acelerar o processo de hidrólise desse fio. Se ela fez toxina, ela pode, pede a minha ex-aluna, né? Se ela fez toxina, a gente pode acelerar o processo de término dessa toxina. Se ela fez volumização, encheu o rosto de gel, imagina que a radiofrequência aquece a 38, 40. Quando isso bater no gel, ele vai fazer o quê? Ele vai acelerar o processo de destruição desse gel. Então, a gente precisa pensar aí que momento associar. Eletroestimulação. Então, daqui a pouco, quando eu chegar mais para o final, eu vou falar de alguns tratamentos. E se eu não responder, vocês voltem a me perguntar, tá bom? Então, vamos lá. Tecido ósseo, tecido muscular, tecido gorduroso, tudo isso interfere no nosso envelhecimento. Outra coisa que eu preciso saber, e preciso começar a me atentar, né? Vascularização. Anatomia e a vascularização facial. Nós estamos vendo aí algum movimento já de aplicações com agulha, por esteticista, enfim, não vou entrar nesse mérito. Não é essa a ideia. A ideia é que eu tenho que ter conhecimento. Então, se eu sei aonde está passando, qual é o maior problema hoje dos profissionais que estão trabalhando com preenchedores. Oclusão arterial, que leva à necrose. Eu ocluso a artéria por peso. Então, eu coloquei muita quantidade de preenchedor. Colocar no lugar errado também é um problema, mas a quantidade é outro problema. Então, a pessoa chega e fala que quer 5 ml de lábio. Sinto muito, eu não vou pôr 5 ml de lábio. Você tem a artéria facial ramificando na artéria labial superior e na artéria labial inferior. Eu não posso ocluir essa artéria. Você quer 3 ml de preenchedor de cada lado no seu bigode. Não posso. A artéria facial está sumindo, carótida, artéria facial. Se ramifica na labial, ramifica na nasal, venho para a artéria angular e a artéria supletroclare. Então, eu não posso correr riscos. Por isso que o conhecimento leva a gente a ter mais medo. Se eu conheço, eu tenho mais medo. Vamos sair injetando coisas nos nossos clientes aí com agulha, porque está dizendo que pode. Vamos sair injetando com pressurizada, porque está dizendo que pode. Vamos sair injetando. Gente, é assim. Antes de saber injetar, se for o caso, que a gente precisa ver direito, tem que saber a anatomia. Tem que saber como consertar, se der alguma coisa errada. Então, muito importante fixar essa imagem da artéria aqui subindo, né? Vem a artéria da carótida, se virando artéria facial, se ramifica nas labiais, na nasal, muda de nome, vai para a artéria angular e na subla troclear, que está aqui na região frontal. E aí, a gente está vendo e ouvindo várias coisas, né? Eu fiz um preenchimento labial e está necrosando a parte de cima. É óbvio. Eu tenho a continuação, né? A pessoa pode ficar cega por um preenchimento labial, por um preenchimento de bigode, por um preenchimento nasal. Nasal dá muito problema. Olhem a espessura da artéria que se ramifica no nariz. Então, tem que tomar bastante cuidado. Então, esse conhecimento a gente precisa ter, mesmo que a gente não vá fazer isso. Mas a minha cliente fez um procedimento, chegou no meu consultório no outro dia, ou sei lá, ou te procurou porque é de mais fácil o acesso. Você sabe reconhecer se ali está tendo uma isquemia, se aquilo vai evoluir ou não vai. Então, assim, a gente precisa ter, buscar, né? Buscar cada vez mais conhecimento. E aí, voltando lá para o nosso envelhecimento, como a gente já falou, o que eu fiz? Ah, voltei. Carlos, eu acho que eu só sumi com o meu bate-papo. Posso tentar aqui, se sair? Ah, tá. Ah, voltou, voltou. Deixa eu só voltar. Ixi, mas ele está voltando inteiro. Tá, voltei. Tá ótimo. Tá, vamos olhar essa imagem aqui. O tecido adiposo, vamos falar de tecido adiposo. Tecido adiposo da face é distribuído nas camadas superficiais, em torno de 50% a 55% e profundo 40% a 50%. Então, a gente tem duas camadas de tecido adiposo que isso faz com que a nossa pele fique sustentada. Eu tenho ali uma pele jovem, porque esse tecido, ele está no lugarzinho dele. Só que o que que acontece? Com 20, 25 anos, eu começo a perder o periorbital. Então, assim, ah, eu vou lá perceber que eu estou envelhecendo lá pelos 30, né? Principalmente mulher. Mulher acaba acendendo um alerta aí lá pelos 30, lá quando vai fazer o 30. Mas se a gente for perceber, lá com 20, 25, a gente já começa a ver uma diminuição desse compartimento de gordura. Depois de 30, 40, eu venho para a parte medial da bochecha. Então, de 35 a 45, o naso. De 35 a 45, eu venho naso e mandibular. E de 45 a 55, eu já vejo as pessoas ficando com essa gordura do frontal aqui bem diminuída, bem marcada. Então, isso dá um ar de envelhecer. Então, se eu puder trabalhar, imaginar isso, eu consigo entender aí como é que esse envelhecimento está acontecendo. Outra coisa que a gente vai, que vai acontecendo com o envelhecimento. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Não, né? A quadralização da face. Então, eu tenho aí a depressão da têmpora, pele orbitais, orbitais, nariz, pálpebra, lábios, bochechas. Tenho a perda significativa do tecido ósseo, as rugas, a pele vai ficando mais pitosada, aparência de cansada e marcada. Então, quando a gente olha um rosto jovem, a gente tem esse triângulo invertido. E quando eu tô ficando envelhecida, eu tenho essa quadralização. E isso vai me dando esse aspecto de cansada, de marcada. Então, eu tenho todas essas alterações que levam a essa quadralização da face. Então, olhando aqui, a gente falou um pouquinho, né? A gente falou da... Tô vendo se tem perguntinha. Deixa eu minimizar aqui o bate-papo pra mim. A gente falou que a gente tem que ter um olhar, né? Um olhar... Quando eu... Um olhar diferente. Então, é isso que eu tento fazer. Quando eu vou fazer a avaliação de um cliente, primeiro, né? Qual a sua idade? Qual que é a sua história de vida? O que você já fez até hoje? Por quê? Porque o simples fato da pessoa ter usado um filtro solar, um bom hidratante, um bom nutritivo, ele vai me gerar mais qualidade de pele, né? Eu vou ter uma qualidade de pele maior. Trago as minhas informações genéticas endógenas. Claro, genético. Eu posso ter uma genética muito boa pro envelhecimento. Mas a gente sabe que o envelhecimento de fora, o exógeno, ele é muito mais importante, né? O fotoenvelhecimento. Essa pessoa passou a vida toda sem um filtro solar. Então, se agrediu essa pele o tempo inteiro, o estrago vai ser maior, né? O dano vai ser maior. Então, quando eu olhar o envelhecimento, eu vou olhar músculo, eu vou olhar tecido adiposo, eu vou olhar pele. E essas linhas de Langer, que vão ser as marcas, né? Se a gente observar uma pele envelhecida, uma pele com rugas, elas vão ter exatamente a marcação das linhas de Langer. E isso é bastante importante. A gente entender e fazer essa associação. Associação com a ação muscular em cima do osso, absorção óssea, tecido de gordura, pele, linhas de Langer. E juntando tudo isso. Vamos lá. Olhando essa imagem, eu consigo nitidamente transcrever as linhas de Langer para a foto da pessoa e a pessoa para as linhas. Então, é exatamente isso. E se nós tratarmos essa pele, tratarmos essa epiderme, essa derme, ela fizer o uso de cosmético e depois tratar junto com uma outra equipe que você possa ter, que venha no seu consultório. Ah, mas eu não faço. De repente, vocês podem estar dizendo, eu sou esteticista, tenho meu público. E eu não trabalho com os injetáveis, mas vocês podem ter uma parceira que vá no seu consultório. E quando vocês fizerem uma avaliação, entenderem e proporem já um tratamento para essa cliente e associar o seu trabalho tópico com o home care, com uma parceira que vai te trazer um benefício bem legal e os seus clientes vão ficar bem felizes porque eles não vão precisar sair do seu consultório. Então, se a gente olhar a parte óssea, vamos pensar no osso agora. Vamos olhar a parte de estrutura óssea. Quando eu olho uma pessoa de 35 anos, uma pessoa de 45 e uma de 55. Então, eu tenho perda de estrutura óssea facial com 45. Eu tenho reabsorção óssea e com 55 para frente, eu tenho já uma perda de volume. Volume da onde? Daquelas lojinhas de gordura que a gente vai ver aqui um pouquinho como é que se comporta. Antes disso, eu tenho uma imagem bem legal que a nossa cliente sempre chega dizendo, né? O envelhecimento nos traz a perda de contorno. Isso é fato. Avaliem a cliente de vocês na lateral observando o contorno da mandíbula. E é lógico, há uma diminuição óssea que está ali. Então, pensa que ela precisa entender isso também. Não é só uma questão de deslocamento de tecido gorduroso. Então, a gente vai ver que também tem uma associação aí e essa figura mostra bastante essa alteração. Agora, vamos lá para a parte do tecido gorduroso. Quando eu olho, eu vejo de 35 uma imagem com as lojinhas de gordura na parte do ornicular, temporal, malar, zigomático, levantador ali em cima do levantador da asa do nariz e mandíbula cheinho. Está tudo bonitinho, tudo juntinho. Quando eu vou para o 45, eu já consigo ver que há um espaçamento. e quando eu vou para o 55, eu vejo esse espaçamento maior. Então, um olhar cheio de juventude depende da quantidade de gordura na nossa face. É só olhar um bebê, um adolescente, um jovem, tudo bonitinho, tudo num lugar. Porque isso traz a jovialidade. E aí, quando eu vou perdendo, eu vou diminuindo, perda de gordura na parte frontal, nas bochechas, na mandíbula, compartimentos, tendem a ficar distantes e separados. Que é isso que a gente vê. A gente vê essa distância entre os compartimentos. E agora, o que eu vou fazer? O que eu posso oferecer para a minha cliente aí? Aqui eu vou tentar dar um play num videozinho. Vamos ver se todo mundo consegue ver. Se tem mensagem, deixa eu dar uma olhadinha. Professora, aqui no Japão não é recomendado técnicas invasivas. A técnica é manual com produtos dermocosméticos. No Brasil, essa técnica não é muito utilizada. Não, Lígia. Então, é tão importante você trabalhar essas técnicas manuais de estímulo, de estímulo muscular, associado a tratamentos tópicos. Isso é fundamental. Quando a nossa cliente chega aqui e ela quer fazer um botox de primeira, ela quer fazer um preenchimento, a gente oferece um tratamento, por isso eu chamo de um gerenciamento. Vamos fazer uma limpeza de pele, vamos fazer um microagulhamento, um, dois, vamos fazer uma aplicação de ácido, vamos dar suporte para a sua pele, para que ela entenda. mesmo porque se a minha cliente não beber água, se ela não tiver uma pele hidratada e a gente sabe que a gente não enfia água, seria muito fácil, entraria na piscina e me hidrataria, mas não é isso que acontece, a nossa pele tem essa barreira botânia. então se eu não beber água, eu não hidrato e aí eu vou usar um gel preenchedor para fazer um lábio, o lábio dura dois meses, três meses, deveria durar doze, por quê? Porque essa molécula de ácido hialurônico vai ser sequestrada para onde for preciso, meu organismo não é bobo, a hora que eu coloco um ácido hialurônico, ele vai puxar para onde estiver precisando, isso é uma outra dica, o cliente fala para vocês, não, eu vou lá fazer um preenchimento, então não quero fazer rádio frequência, não quero fazer eletroestimulação, não quero fazer nada, bom, vai lá, preenche, o preenchedor que ia durar doze meses, ele vai durar quatro meses, três meses, não vai durar, a gente vê isso, né? A gente vê isso, eu não dei o play ainda, peraí um pouquinho que eu vou dar o play, observem o que está acontecendo com a nossa face, vocês conseguem, me deem um ok aí se vocês estão conseguindo ver toda essa estrutura descendo, imaginando ali, lá, aquela figurinha lá da pessoa com 55 anos, estão conseguindo ver? Então, é isso, eu tenho, o que que a minha cliente fala, o que que a cliente de vocês fala, com certeza, eu levanto de manhã e eu não estou cansada, mas parece que eu estou cansada, não sei se acontece com vocês, se acontecer, me dei um ok aí, é exatamente isso, meu rosto está, está perdendo, ele está tendo todo esse deslocamento da parte gordurosa, lembrando lá da parte muscular e óssea que a gente já falou um pouquinho, certo? Vamos mudar de slide, vão entender, imagina, eu tenho 52 anos, imagina essa musculatura há 52 anos batendo ali, né? Então, assim, não tem como eu não ter uma diminuição óssea por conta da ação muscular também, então, vamos lá. Olha lá, eu tenho toda a musculatura fazendo, né? Mostrando aí a ação dinâmica dos músculos que vão levar as nossas rugas dinâmicas que virarão estáticas. Então, é tão importante eu estar tratando a minha pele, a qualidade da minha pele, a qualidade da minha derme para que essas rugas não marquem. Então, a toxina é muito legal, não é? A toxina vai me dar aí um relaxamento dessa musculatura. Com esse relaxamento, eu consigo melhorar. Então, é importante, mas tão importante eu tratar a minha pele também. Aí aqui, só para a gente relembrar um pouquinho, né? Eu tenho duas lâminas, eu tenho uma lâmina aqui mostrando a camada basal, espinhosa, granulosa e córnea. Tudo isso é importantíssimo, né? a nossa área de trabalho. Lembrando dos queratinócitos que estão aqui na camada basal, né? Repousando aqui na camada basal e se eu olhar um pouquinho mais para dentro, eu vou ver aí a derme, né? E eu tenho os meus fibroblastos, que é o nosso foco aí, a parte a parte de glicosaminoglicanas, a parte de ácido hialurônico, de chondroitin, que é onde as minhas células estão, né? Mergulhadas, que é o líquido extracelular. E para a gente relembrar um pouquinho, eu coloquei essas lâminas para a gente lembrar um pouquinho. o que eu queria falar um pouquinho de importante. A gente precisa entender a espessura média da nossa epiderme e derme. Quando a gente fala de 0,5 a 4 milímetros, isso será que é claro na nossa mente? Como é que eu posso entender se eu vou fazer um microagulhamento, que parte que eu devo que eu posso aprofundar um pouquinho mais, que parte que eu devo manter um pouquinho mais leve. Então, é uma espessura que vai variar por região do rosto e por etnia também, né? Eu tenho etnias que vão ter estruturas maiores e etnia que vão ter estruturas menores. O que eu tenho que lembrar? Tenho que lembrar que eu tenho fibroblastos jovens e fibroblastos maduros. Um se prolifera e o outro não. Por isso, eu preciso estimular. Quanto mais a gente vai envelhecendo, nós vamos tendo mais quantidade de fibroblastos maduros. Isso quer dizer o quê? Que eles não têm mais a capacidade de se proliferar como jovens. e aí eu preciso ativar, eu preciso dar elementos para que isso aconteça nos nossos tratamentos. Aí, o que é importante? O fibroblasto, que é o nosso foco. A gente tem que lembrar, primeiro, fibroblasto, olha que legal, ele atua na presença de vitamina C. Então, quer dizer que a vitamina C, além de ser antioxidante, melhora, clareia a pele, ela melhora a minha condição de malha dérmica? Sim! Então, tudo que a gente fizer com vitamina C, tudo que a gente puder proporcionar para a nossa cliente com vitamina C, isso vai ser uma coisa maravilhosa. Então, vamos lá, falando de fibroblasto, 70% a 50% é constituído de colágeno no peso da nossa pele, 1% a 3% de elastina. Tem a parte das glicosaminoblicanas, que a gente fala então do que? Do ácido alurônico, da chondroitina, do sulfato, de dermatã, então são substâncias que se eu tiver no meu cosmético, se eu tiver no meu tratamento home care, eu vou estimular fibroblasto. Então, é isso que vocês têm que pensar, tá? Ter essa imagem. Lembrando que 90% do envelhecimento prematuro vem do fotoenvelhecimento. Então, o uso de filtro solar é fundamental. o fotoenvelhecimento traz aí uma tragédia para a nossa pele. E aí, como é que a gente pode gerenciar a nossa pele? Então, eu sei, eu entendi um pouquinho, eu relembrei, fiz uma lembrança aí das lâminas, das camadas, da epiderme, da derme, dei uma olhadinha na parte óssea, muscular, gordurosa, e lembrei um pouquinho das linhas de lanja, então eu preciso fazer o que agora? Eu preciso realizar estímulos de colágeno para que tenha uma formação de colágeno jovem, uma neocolagenes. Eu preciso reposição de ácido hialurônico para estímulo de colágeno e elastina. Eu preciso dar volume. Se o problema é volume, eu preciso entrar com volumizadores e para músculo eu trato a pele e trato o músculo com toxina, né? Para quê? Para que as minhas rugas dinâmicas não virem estáticas e tratar e hidratar e nutrir a minha pele. Quando a gente fala, deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui, tá. a gente precisa pensar que a gente tenha então epiderme, derme, tecido subcutâneo e músculo. O que que eu posso observar na epiderme? Rugas, pigmentação, atonia, secura, descamação. O que que eu posso fazer? Posso trabalhar com peeling, os nossos alfa-hidroxiácidos, posso fazer micro-agulhamento, posso fazer dermabrasão, então eu preciso trabalhar esta epiderme, certo? Então a gente vai entrar, nós profissionais da estética no ramo da, na parte de esteticista, trabalhando aí direitinho, a gente vai atuar muito nessa parte da epiderme e de tratar e de entregar ativos e cosméticos para que isso melhore, para que eu tenha uma resposta do todo também, né? A derme, rugas, linhas, pigmentações, aí eu preciso de peelings médios, quem faz peelings médios? O médico, eu não faço, nem quero essa dor de cabeça, né? Tem quem faça? Tem, a gente sabe que tem esteticista que faz, mas assim, mesoterapia, aí a gente entra nos injetáveis, né? E também, talvez aí, em quem já faz isso também como esteticista, mas como eu disse, não é isso que a gente vai discutir hoje. Quando eu vou tratar o meu tecido subcutâneo, eu preciso de fio, de PDO, que vai se ancorar ali para bioestimular e preciso de reposição de volume com ácido hialurônico, que aí a gente faria a tal da volumização, a tal do MD-Codes, esse pessoal aí colocando 20 ml de produto para revolumizar tudo, e o Botox para que? Para parar, né? As linhas de expressão dinâmicas. E aí tem uma coisa, eletroestimulação. Vamos lá. O cliente de vocês fez Botox. Se vocês usarem eletroestimulação, radiofrequência, vocês vão estar induzindo essa toxina a terminar mais rápido. Então, façam em outra parte do rosto, não nessa região do terço superior, tá bom? Porque aí ela não vai querer, né? Que esse Botox diminua. A esfoliação ajuda a diminuir o tempo da toxina? Esfoliação mecânica, não. Esfoliação química, não. Por quê? O nosso esfoliante mecânico não vai chegar na musculatura, né? E o nosso peeling químico também não, porque a gente não trabalha peeling nem médio nem profundo, tá bom? Amanda até já pergunta bichectomia. Vamos lá. Então assim, qual é a indicação da bichectomia, né? A indicação real de uma pessoa fazer bichectomia seria ela morder aqui a hora que normalmente e fazer isso normalmente. Então, isso vai mostrar, né, pro dentista que ela tem um volume maior aqui nessa bolinha de bichar. E aí veio pra estética trazendo a bichectomia pra diminuir, né, o espaço entre o zigomático e a mandíbula pra fazer marcar como se fosse aquele look top model. Então eu tenho um vão aqui, né, que é onde a gente passa o blush, né, pra marcar. Então isso é assim, isso é muito de conversar, né, com o seu cliente, de conversar com o profissional que vai fazer, o profissional dentista e ver se é isso que ela quer, se ela quer realmente ter esse afundamento aqui pra marcar, é pra isso que serve. futuramente, futuramente, lá daqui, sei lá, quantos anos, porque ela não tem a ver com essa gordura que a gente mostrou ali, né, ela é exatamente uma bolinha mesmo que fica lá dentro. Eu não tô tirando o tecido gorduroso superficial nem profundo, eu tô tirando essa bola de bichar que ela tá localizada bem ali, é, numa estrutura que o dentista vai direitinho. Não sei dizer daqui 10, 20, 30 anos, é, porque eu não sou especialista, se isso interferiria ali na nossa falta de estruturação, né, isso, isso eu precisaria ver um pouquinho mais pra falar com vocês. vamos olhar essa imagem, né, nosso ator maravilhoso, quando a gente olha pra ele, o que a gente tem que imaginar? Eu consigo ver rugas frontais, rugas orbicular, consigo enxergar aqui o canal lacrimal, não sei se vocês conseguem enxergar esse canalzinho que tá vindo aqui, eu tenho uma pele sem tonia, tenho uma pele seca, sem fício, tenho uma pele desidratada, eu tenho um suco nasogeniano marcado, eu tenho compartimentos de gorduras diminuídos e tenho rugas no orbicular da boca. Então, na verdade, ele é maravilhoso, mas ele apresenta, se a gente for analisar friamente, né, fazer aí uma análise, a gente consegue ver os sinais de envelhecimento desde a parte óssea até a pele. Olhando as rugas frontais dele, vocês conseguem ver que é cromatizada dentro? Sim ou não? Quem pode me responder aqui? Quem consegue enxergar aqui, que dentro dessas rugas eu tenho uma parte escura, então ficou manchada. Se eu não tratar essa pele, se eu não der qualidade de pele e vir aí e começar a fazer, colocar fio, vamos supor, para diminuir a espessura da ruga, vai ficar manchado. A pessoa vai falar assim, nossa, mas eu tinha só ruga, agora eu tenho mancha. Então, assim, lembrem-se, dentro de toda ruga tem uma mancha, está hiper cromatizada. Então, comecem a observar isso nos clientes de vocês, caso vocês não tenham observado, tá bom? Então, isso é uma coisa importante. Então, eu olhei meu cliente, vi aí todos os sinais de envelhecimento de todas as estruturas. Vou trabalhar o micro-agulhamento, observa o tamanho e a espessura, 2,3 milímetros, 0,5 no orbicular, 2,1 no malar, 1,5 aqui, mandíbula em cima do masseter, 2,5 no mento, mais próximo ao orbicular, 1. Então, tenho que ter essa consciência de que vou usar meio em tudo, vou usar, quero usar um, mas vou usar um em tudo, né, do micro-agulhamento, precisa entender um pouquinho aí e saber o que eu estou fazendo nas estruturas. E só para vocês conhecerem, eu coloquei a toxina, um preenchedor, os preenchedores, eles têm reticulação e crosslink diferente, então ele tem níveis de hidratação e de adesão para durabilidade diferente, eu tenho os fios de PDO, que é polidioxalona, que não sei se vocês estão vendo essas garrinhas, eu tenho fio liso e tenho fio com garra, que eles, sim, vão ser substituídos, ele que eu digo, vou fazer uma radiofrequência, esses fios, eles demoram de três a seis meses para ser hidrolisado, então assim, lá para o terceiro mês, estou tendo produção de colágeno, formando fibras colágenas, quando eu vou formar fibras elásticas e reticulares, quarto, quinto, sexto mês, que é onde vai dar a sustentação da minha malha dérmica, se eu fizer radiofrequência, eu vou estimular essa hidrólise, então ele vai, ele vai ter esse processo mais rápido que talvez não seja tão indicado nesse momento, mas então assim, minha cliente fez fio no terço médio e superior, quer fazer pescoço e colo, pode fazer, fez toxina, coloquei a toxina ali, vai fazer toxina, vai acelerar o processo de degradação da medicação no músculo, tá bom? Tanto a rádio, quanto a microcorrentes, quanto a eletroestimulação, caso, tanto é que, quando eu preciso, né, a cliente fala, nossa, não gostei, ou quero que, achei que ficou meu olhar caído, ou se eventualmente acontece alguma intercorrência, que a gente evita o máximo, né, mas a gente pode, não tá livre disso, então a gente precisa fazer alguma coisa, a gente entra com tudo isso, a gente entra com rádio frequência, a gente entra com eletroestimulação, a gente entra com LED, a gente entra com microagulhamento, com produto, com DMAI e demora, mesmo assim demora, mas quando a gente quer, tá aí, né, quando a gente não quer terminar com o Botox, vai mais rápido, mas quando a gente quer, pode demorar um pouquinho mais, então isso era mais pra gente falar um pouquinho, e aí a gente tem aí os tratamentos, né, os injetáveis, que seriam o Skin Buster, tem o microagulhamento, tem o peeling leve, então o que que eu acho e o que que eu gosto, eu gosto de fazer associações, eu falei que eu vou disponibilizar essa palestra, mas eu só vou tirar algumas imagens, por exemplo, essa que é de uma cliente verdadeira, né, que é minha filha, que tem 33 anos, então assim, ela faz preventivo, né, não quer dizer que tá cedo, o que que a gente tá querendo evitar? A gente tá querendo evitar que ela tem essas ruas que hoje são dinâmicas e que fiquem estáticas, certo? Então foi feito aí toxina, aí eu peguei alguns casos aí na internet mesmo, pra gente dar uma olhadinha das harmonizações, que só pra deixar claro, a harmonização pode ser um procedimento ou um conjunto de procedimentos. Então, por exemplo, eu tenho meu nariz que não combina com meu rosto, fiz o nariz. Isso é uma harmonização, você tá harmonizando o seu nariz com a sua face. Fiz um queixo, um mento, também pode ser considerado. Não tenho aqui marcada a mandíbula, moda de mandíbula, vou lá e coloco mandíbula. Ou eu posso já ver numa pessoa que tem mais idade, que já tem toda uma perda de estrutura do tecido gorduroso e tem a parte óssea, né, que aí a gente não vai fazer, mas que a gente tá tentando devolver esse volume. Com o quê? Com ácido hialurônico pra devolver volume e fios pra malha dérmica e pila e microagulhamento e tudo o que a gente pode, né? E aí a gente tem esses clientes aí, esses pacientes famosos aí que todo mundo conhece, só para ilustrar. aqui eu tô fazendo uma volumetria num colega, né? Ele é jovem, mas ele se queixava aí do bigodinho, que o bigodinho tava incomodando, então a gente colocou um pouquinho de gel na região malar e nessa região aqui da maxila. O que que acontece? Todo cliente virá reclamando do bigode, o problema não tá no bigode, a gente viu que é um problema estrutural ósseo, muscular e gorduroso, tudo junto. Então o problema está onde? O que que eu posso fazer? Eu posso tentar volumizar a parte de gordura pra levantar e minimizar o bigode. Então eu deixo de ter aquela cara esquisita que eu chegava e só preenchia aqui, né? Que hoje a gente já não faz mais isso. Vamos ver se tem perguntinhas. Não. Aqui acho que eu tenho um videozinho bem simplesinho aqui só pra vocês entenderem que eu tô chegando com a agulha lá perto do osso, então eu vou mesmo coloco esse gel aqui bem na estrutura. Por quê? Lembrando que ósseo, muscular, gorduroso. a gente tá tentando reposicionar aquelas lojinhas. E eu tô tentando reposicionar, eu vou vir com gel na base óssea, encostando em periósteo. Tá bom? Tem que ser um gel diferente, tudo isso. Ah, é tão estranho, né? Eu dei aula seis meses online, mas parece que a gente tá sozinha, né? Vai dando um oi aí. Oi, tô aqui. tô gostando, não tô gostando, ninguém fala nada, alguém já falou que tá gostando. Tá, e aí? Aqui só pra vocês terem ideia de algum, de alguns efeitos que a gente não gostaria da toxina, né? Que é ficar com aquele ar de esporte e ou ficar com aquela cara totalmente paralisada, que não é isso que a gente quer mais hoje, né? Hoje a gente quer fazer botox, mas não quer que ninguém veja. E eu tenho aí casos de outras coisas, né? Que é realmente uma pitose palpebral, até uma cegueira com a aplicação da toxina, mas a gente precisa tomar cuidado, por isso tem que estudar anatomia, por isso tem que saber o que tá fazendo e seguir as regras, né? Porque a gente não, 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 não tem, não vou fazer nada da minha cabeça, né? Tudo isso foi muito estudado, não vou chegar lá e inventar que eu vou enfiar toxina como hoje a gente tem essa modinha aí das técnicas inventadas, né? Eu sou da época da Elisete e eu não gosto muito de métodos inventados, eu gosto de anatomia, de fisiologia, de artigo científico e de conhecimento, porque na verdade eu não preciso inventar nada, se eu souber o que eu tô fazendo e fazer com consciência, não teria esse problema, né? Muito obrigada, eu tô vendo aqui uns comentários que tão gostando, fico muito feliz e aqui tem uma imagem bem chata, né? Bem chocante, mas ela circulou, acho que todas vocês devem ter recebido essas imagens de necrose de nariz, com certeza vocês receberam em algum momento, e infelizmente biomédica que fez, dentista que fez, o que acontece é que assim, na área médica também acontece, mas não é exposto, né? O que a gente tem que fazer? É o que eu acabei de falar, a gente tem que tentar ter conhecimento e discernimento para as coisas que a gente vai fazer e tentar se antever ao problema, lembra que eu falei das artérias, lembra que eu falei da oclusão arterial que vai necrosando o tecido, então, a gente precisa estar atenta, né? Se fui eu que fiz, se não fui eu que fiz, mas se vocês tem clientes que fazem e vocês tiverem conhecimento e trabalhar junto, porque a hora de eu perceber e tomar uma atitude vai fazer toda a diferença para esses nossos clientes. então, aqui são casos de necrose por compressão arterial, tá bom? A Amanda pergunta se tem idade mínima para o uso da toxina. então, a toxina é o seguinte, a gente pode usar como prevenção, então eu não tenho nenhuma ruga marcada, eu não tenho nada, eu vou fazer as contrações de prócero, clabela, orbicular e vou identificar se essa minha cliente tem uma musculatura bastante ativa e com isso eu posso oferecer a ela uma toxina de prevenção. Isso vai acontecer o quê? Eu vou minimizar, porque se eu manter esse músculo relaxado, hoje a gente sabe que as toxinas elas duram de três a seis meses, todo mundo faz academia, todo mundo não, porque eu não faço, tipo assim, de pegar peso, deveria fazer, mas não faço. Então, se vocês estiverem tratando um cliente de vocês que fazem muito academia, muito peso, suplemento, tudo isso interfere na durabilidade da toxina. Outra coisa que vai interferir, uso de antibiótico, uso de corticoide, tudo isso. Então, a idade mínima, lógico, a gente não vai fazer num adolescente de 15 anos, né? isso tem que ter bom senso, né? Não é assim. Mas, a mulher, principalmente a mulher, vai começar a se preocupar lá depois dos lábios 25, 30, aí tranquilo, pode fazer tranquilo. Cuidados com a toxina, não, no momento que faz, Valquíria, não pode deitar por quatro horas, naquele dia não deve fazer exercício físico, não precisa ficar o dia inteiro olhando no espelho e fazendo movimento, se o músculo tá tentando parar, você injetou um medicamento e a pessoa fica o dia inteiro 24 horas, aí eu acho que não tá funcionando. Vai funcionar. 24, 48 horas, pico de ação máximo 10 dias. Então, vamos esperar, tá bom? Qual procedimento gerou necrose no nariz? Então, provavelmente, nesse caso, foi preenchimento, tá bom? Mas pode acontecer com fio também. O que que acontece? É muito fininho, né? A gente vê o cartélia facial se ramifica ali, angular, na nasal. E aí, e agora? E agora, Marília? Vamos fazer o quê com esse pessoal que vai começar a injetar compressorizada, né? Trazendo pra nossa realidade da estética, que a gente tá vendo esse movimento, aí. E agora? Então, a gente tem algumas técnicas de descobrir isso momentaneamente, se isso tiver já no momento que eu fiz, de ver essa isquemia e intervir, né? A gente tem uma, um outro uma enzima que a gente pode usar, a gente tem massagem, a gente tem algumas coisas que a gente pode avaliar, nada, se nada do que a gente puder fazer der certo, precisa câmera hiperbárica, né? urgência e o mais cedo possível para não chegar nesse ponto, nesse ponto aí que está. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver na minha apresentação. Bom, essas referências são dos artigos, né? Tem um livro que eu usei também e tem os dois artigos e elas são bastante legais, assim, se vocês puderem ler esses artigos, se vocês puderem dar uma olhadinha com calma, né? Naquela anatomia, naquela fisiologia, vai ser bastante interessante. Bom, eu estou aqui à disposição, se vocês tiverem algumas, alguma pergunta, alguma coisa que eu possa responder, me comprometo a disponibilizar, sim, esse PDF, não tem problema nenhum e estou aqui para o que vocês quiserem fazer, porque assunto tem, né? A gente tem bastante assunto aí para falar, para comentar, mas vamos deixar aí um momentinho, não sei se eu fui respondendo. Ah, tá, vamos lá, tem um recadinho para passar. Quem ficou presente até agora vai ganhar 5% de desconto nas compras aí do site, então aproveitem, né? Porque isso é bastante importante, vocês terão aí esse desconto para usar, então basta, vai usar o cupom CCES, anota aí, C de casa, C de casa, E de lane, S de sapo, que vai dar 5% de desconto para vocês. Então, vamos trazer lá para a nossa realidade aí de que a gente precisa cuidar muito, 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 dessa epiderme para que a gente tenha resposta tanto de fio, tanto dos outros preenchedores, mesmo que for uma bioplastia ou uma volumetria, a gente precisa fazer essa, esse cuidado aí que nós, como profissionais da estética, a gente tem bastante conhecimento. vamos lá, é 5 no final, a professora é cega, vocês me desculpem, então é C de casa, C de casa, E de lane, 5 de desconto, é o número 5, mas, como eu já não enxergo muito bem, né, a idade já não me permite, então eu faço essas atrapalhadas, mas vocês entenderam aí, né? Deixa eu ver, tem uma outra perguntinha aqui, fiquem aí que eu já vou passar o QR Code pra vocês terem aí o certificado e eu sei que o tempo, né, todo mundo, o tempo é corrido, às vezes vocês estão trabalhando e estão fazendo coisas, eu também tô aqui no meu horário de trabalho, pedi licença aqui um pouquinho, vamos lá. Professora, já ouvi falar que quem faz aplicação tem tendência a músculos ficarem caídos. olha, Edna, eu nunca li um artigo sobre isso, então assim, se houver algum estudo, seria legal a gente saber, mas eu tenho estudado um pouquinho de toxina e eu nunca me deparei com um artigo desse, aonde foi avaliado ao longo de tantos anos, porque a toxina ela é eliminada, ela não tem efeito residual. Se eu fizer toxina hoje e fizer uma toxina daqui um ano, daqui seis meses, eu não tenho mais toxina na minha vida, não tenho, não tenho. Primeiro, o que a toxina faz? A toxina inibe uma partinha ali na transmissão muscular a SNAP 25. A hora que o meu organismo para de ter esse bloqueio, o músculo volta e o nosso organismo, ele quer voltar a funcionar. A gente não gostaria, gostaria que a toxina durasse, né? E os músculos ficarem caídos, não é isso que vai levar a uma flacidez tessidual. Então, se tiver algum artigo, puder compartilhar com a gente, aí eu gostaria de ver, mas eu não tenho nenhum artigo falando isso. Tanto é que tem pessoas que fazem toxina há 20 anos e continuam fazendo, né? O nosso medo é a toxina um dia não funcionar mais. E aí a gente fica assim. É criar anticorpos que são uma outra situação, né? E aí a gente não ter mais isso. mas aí não é nessa situação. Vamos lá. Quem mais? O que que acontece aqui, meus amores? Tem lá o certificado, tem o QR Code, né? Que vocês vão fazer, mas deixa eu ir pra outra página, eu já volto nessa aqui, se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Olha só, eu tenho lá minha página, né? No Instagram, que tá como Dr. Helene Del Valle, mas no Facebook eu tô como Helene Del Valle, vocês podem me adicionar, caso não tenha conseguido responder, caso vocês fiquem com alguma dúvida mais tarde, alguma coisa assim, que eu respondo pra vocês. E aí eu queria muito dizer pra vocês, assim, o que que vocês acham, né? Se puderem adicionar lá no Instagram ou no Facebook e me dizer de um curso de anatomia e fisiologia com procedimento pra esteticista em cadáver fresco. Eu tô aí preparando uma novidade que vai ser a primeira no Brasil aí pras esteticistas e gostaria de saber aí se vocês pudessem escrever também no chat, se vocês acham interessante. seria legal ter uma aula em cadáver fresco, onde vocês conseguiriam ver toda a anatomia, fisiologia, musculatura e aplicação de algum produto aí pra gente ver a permeação, né? Pensem nisso, se quiserem deixar o contato aí que eu tô já vendo isso, serão pouquíssimas vagas para esse curso, se vocês quiserem participar, eu vou ficar muito feliz, quando eu falo pouquíssimas vagas serão poucas mesmo, porque a gente precisa fazer isso numa quantidade pequena, tá bom? Mas deixem um recadinho lá pra mim, ou manda aí pra Estratos, a Estratos também manda pra mim e a gente vai fazendo essa ponte que seria isso, vamos estudar anatomia, fisiologia, vascularização, espessura de poder pegar ali, quantos milímetros tem a epiderme, derme, tecido subcutâneo? Será que o meu microagulhamento vai permear até onde eu quero? Gente, isso é primeira mão pra vocês, assim, eu já fiz três cursos de cadáveres, dois fora e um agora aqui no Brasil, e aí eu fiquei com muita vontade de fazer esse curso junto com uma outra professora maravilhosa, Cris Luca, que vai fazer comigo, a gente vai fazer uma coisa pras nossas inscitas, porque a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de conhecimento, então, Instagram, doutora Elaine Del Valle, doutora.elaine Del Valle, e no Facebook, só Elaine Del Valle com dois L's, eu acredito que não estou vendo mais perguntas, amanhã, às 15 horas, tem o tema Aumente Seus Resultados Melhorando Sua Abordagem com Kleber Campos. Então, o conhecimento é isso, a gente vai montando, 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 e vai fazendo a curva do nosso conhecimento. Eu só tenho a agradecer a estética, porque eu sem a estética não seria nada, então, assim, e eu fiz técnico, formei na graduação com 40 anos, trabalhei, fiz a pós, fiz a biomedicina, então, assim, sem a estética, eu não estaria, não teria construído esse meu conhecimento, por isso, eu amo dar aula para a estética, eu amo dar aula para a esteticista, eu amo dar aula, eu amo trabalhar com a estética, com limpeza de pele, com tudo isso, isso, isso me faz muito bem, e até me emociono, até me emociono em falar nisso, então, assim, a biomedicina veio agregar, e talvez queria fazer uma outra faculdade, aí, porque eu não paro, não tenho problema, mas, enfim, mas vamos, aí, traçar esse caminho, aí, de conhecimento, assim, deixar aquele que falou, que criou, que inventou, porque a gente não cria, inventa nada, né, a gente estuda o que foi estudado para desenvolver, então, eu não tenho vontade de ter minha técnica, técnica, não, eu preciso saber fazer o que já foi bastante estudado, e assim, parece que vocês gostaram, né, eu estou aqui no meu trabalho, queria saber se tem mais alguma pergunta, eu vou voltar lá na tela do certificado de vocês, e que se não tiver, a Tédia, por exemplo, foi minha aluna, da turma U, do Seraque de Itaquera, Tédia, quantos anos fazem isso? 10 anos? E Tédia está uma das professoras mais maravilhosas, gente, ah, eu amo você, verdade, então, assim, até a Tédia, sei lá, foi uma aluna minha de muitos anos, aí, e eu gosto de trazer as minhas alunas comigo, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu agradeço, agradeço a paciência de vocês, de me escutarem aí por uma hora e vinte, e a gente vai conversando, né, oito anos, oito anos, Tédia, você foi da primeira turma, porque eu já faço a maior confusão, né? Então, assim, se vocês não têm mais pergunta, eu posso encerrar, deixando um grande beijo, Carlos, tudo bem? Tem alguma pergunta, quer me sinalizar? A aula vai ficar gravada, eu vou disponibilizar o PDF, a gente se fala, para conversar desse curso também, eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigada, é uma pena não ver a carinha de vocês, né, porque o professor gosta de ver, né? Mas, aqui nessa situação, a gente não vê. Muito obrigada, boa tarde a todos, e a todas. Nos vemos aí, nas redes. gente.